Olá a todos, eu sou o Luís Duarte Souza e sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista pois. Hoje vamos para a política e temos connosco a candidata número 2 ao Partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza, Inês de Souza Real. Muito bem-vinda, Inês. Olá Luís, eu aqui agradeço pelo convite para estar aqui hoje a falar convosco sobre políticas tão importantes como a inclusão e a igualdade que esperamos levar para o Parlamento na próxima legislatura. É um prazer para nós também. Como é que está a encarar este desafio? É muito gratificante o facto de podermos participar da vida pública e política, é também um desafio que pessoalmente devemos assumir porque muitas das vezes verificamos níveis muito elevados de abstenção, as pessoas tendem a distanciar-se um bocadinho da política e portanto cabe-nos a todas e a todos nós fazermos este papel de facto participarmos sempre que somos chamados a isso e de facto como existe uma identificação muito pessoal com aquilo que é o ideário do PAN, cá estou para mais um desafio. De que modo é que pretendem promover e sensibilizar a população para a não discriminação e a importância da inclusão das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, intersexuais, toda aquela sigla LGBT+. Bom, é extremamente importante que se promove a realização de campanhas de sensibilização, campanhas a essas assentes também em conhecimento científico e na opinião também das organizações não-governamentais que estão no terreno e a par disso também dotar os profissionais que depois estão, seja nos serviços públicos, nas escolas ou nas empresas, a lidar e a atender a população. Portanto, achamos que estas campanhas têm de facto diferentes valências, mas acima de tudo que devem estar focalizadas naquilo que é o respeito pela igualdade, a inclusão e a não exclusão e a não discriminação. Para além de obviamente estas campanhas que tenham ampla divulgação, por exemplo, nas rádios, nas redes sociais, até mesmo no serviço público de televisão, passa também por, desde logo, desde muito cedo na escola, fomentarmos um modelo educativo de maior inclusão e também de não discriminação, como é óbvio. Qual é a idade que pretendem alargar a autodeterminação de género as jovens menores de idade? Em relação à idade, digamos, mínima para que isso possa acontecer, temos que passar primeiro por um debate e por um estudo para percebermos de facto quando é que um jovem menor de idade, acompanhado neste caso, neste processo pelos seus pais, porque estamos a falar dos menores de 16 anos, nós estamos a falar dos maiores de 16 anos e depois dos maiores de idade, em que defendemos que aí já não deverá ser necessário o consentimento dos pais, porque efetivamente já existe toda uma personalidade desenvolvida e assimilada em que o menor seja capaz de decidir por si próprio, mas no caso dos menores de 16 anos acreditamos que ainda não existem dados suficientes que nos permitam concluir qual é a idade certa e portanto ainda terá que haver aqui um estudo prévio sempre em parceria com as associações. No ponto 564 da vossa proposta, passo a citar, garantir cuidados de saúde dignos, livres de preconceitos e adequados às necessidades da população LGBTI+, referem-se à comparticipação por parte do Estado em despesas relacionadas com estes tratamentos ou uma mudança dos serviços que não são oferecidos ainda? Bom, aí temos que ver que o importante, mais do que discutirmos a questão da comparticipação nesta fase, será nós percebermos que tem que haver um acesso aos direitos de saúde por parte da comunidade LGBTI, em que efetivamente não está hoje em dia facilitado e quando falamos em acesso é não apenas ao serviço em si, mas também do ponto de vista financeiro. Portanto, antes de discutirmos o modelo da comparticipação ou não deste tipo de cuidados médicos, até porque podemos estar aqui a falar de diferentes intervenções, uma questão é a intervenção para a mudança de sexo, por exemplo, questão diferente, são cuidados de saúde básicos e primários, como também ao nível da prevenção. Portanto, tudo o que seja focalizado na prevenção achamos que deve ser efetivamente o Estado a assumir este papel. Sim, sim. E portanto, e depois não podemos descurar... Talvez seja um bocado deficiente neste momento. Sim, ou seja, era aí também que ia chegar, ou seja, não nos podemos esquecer que os serviços públicos, nomeadamente ao nível da saúde, também têm que se adaptar àquilo que são os desafios que os direitos humanos nos colocam em termos de respeito para a igualdade e para a inclusão, desde logo para não haver uma linguagem, seja ela homofóbica, seja ela discriminatória e portanto temos que formar e capacitar os profissionais para o atendimento e para perceberem que há de facto aqui questões muito sérias, muitas das vezes que estão talvez implicitamente enraizadas na nossa cultura, mas que devem ser combatidas porque senão estaremos aqui de facto a não promover uma sociedade inclusiva. Agora, o modelo de facto de acesso deve ser repensado no sentido de garantir que todas e todas podem aceder aos cuidados de saúde básicos, que é um elemento basilar na nossa democracia e para o garanto dos direitos humanos e obviamente de facto poder ter de forma mais acessível aceder a esses cuidados médicos. Acha que devia haver uma remodelação também no Serviço Nacional de Saúde? O Serviço Nacional de Saúde tem muito que se lhe diga, mesmo que tem havido um sucesso. Talvez seja um tema demasiado grande para nós abordarmos. Porque muitas das vezes há muita gente que poderia colocar a questão, então há tantas questões no Serviço Nacional de Saúde e isto agora estão preocupados em garantir, por exemplo, o acesso das pessoas trans ao Serviço Nacional de Saúde. Nós quando falamos de igualdade e quando falamos de direitos humanos, falamos de direitos humanos para todos e para todas. Para pessoas, não pessoas trans nem pessoas heterossexuais. Portanto, se calhar aquilo que devemos começar a pensar é quando falamos no investimento que tem que haver com o Sistema Nacional de Saúde, temos que falar para todas as pessoas. Portanto, inclusive para algumas comunidades que podem ter uma especificidade em termos de saúde diferenciada das outras pessoas. O Partido PAN, no geral, é a favor da gestação de substituição a homens solteiros ou a homens casais de homens homossexuais? Nós temos no nosso programa que deve ser aberto o debate à questão do alargamento da gestação de substituição a homens solteiros ou a casais homossexuais. Portanto, há de facto aqui esta abertura ao debate. Achamos que a sociedade neste momento não está ainda, não apenas em relação a esta questão, aquilo que é a maternidade de substituição, não há ainda um amplo debate que nos permita de alguma forma gerar um consenso social nesta matéria e aquilo que o PAN defende no seu programa é que também, por uma questão de igualdade, se alargue esta discussão a casais de homens. São questões realmente muito sensíveis. São questões complexas, acima de tudo, porque aqui também estamos a falar muitas vezes do direito das próprias crianças e, portanto, é uma questão mais complexa que não se esgota nos direitos da comunidade LGBTI, mas nos direitos da sociedade em global. Por isso é que achamos que, efetivamente, porque se me colocar esta questão mesmo em relação a um casal heterossexual, colocam-se os mesmos problemas e bastou ver isso pelo veto do Presidente da República em relação à questão da maternidade de substituição. Sim, sim, sim. Portanto, é necessário, de facto, um debate mais consensual e alargado da sociedade. Pretendem dar às pessoas a possibilidade de abolição da menção de género ou de sexo nos documentos oficiais? Bom, vamos lá ver. Nós pretendemos, efetivamente, até para uma questão. No velhinho, o bilhete de identidade não constava. Portanto, o cartão de cidadão agora consta, efetivamente... Veio dificultar tudo o cartão de cidadão. Portanto, estes processos todos de modernização, de desmaterialização, podem-nos trazer ferramentas muito positivas e isso não quer dizer que é retirando a questão da menção do género no cartão de cidadão que o Estado não consiga mesmo fazer um controle, nomeadamente para efeitos estatísticos ou até mesmo para efeitos... E eu falo aqui da questão estatística porque se nós queremos combater a discriminação e a exclusão, às vezes precisamos desses elementos para outro tipo de finalidade. Mas aquilo que possa ser alguma perpetuação da estigmatização de uma determinada comunidade, que é o facto de estarmos a esticar um ambiente de identidade em que aparece Maria, mas depois aparece um traço no género porque houve aqui uma mudança de sexo, temos de facto de combater estas pequenas mudanças que podem parecer insignificantes mas não são para quem quer fazer o seu dia-a-dia e de facto permanecer invisível no sentido em que é uma decisão pessoal, ninguém tem nada a ver com o facto de queremos mudar de sexo ou não e portanto se uma mulher se sente mulher, não é pela condicionante biológica do seu corpo que lhe deve ser negado esse direito e o facto de aparecer muitas das vezes e não tem sido corretamente aplicada já a legislação existente nesta matéria tem de facto de nos levar aqui a repensar e a retirarmos quer do cartão de cidadão, quer dos restantes documentos que de alguma forma formam o nosso dia-a-dia e que nos levam a categorizarmos neste tipo de género. Acha que talvez grande parte dos partidos acaba por não repensar muito estas questões assim talvez mais pequenas para muitas pessoas mas que fazem toda a diferença? Nós em relação aos programas das restantes forças políticas achamos que efetivamente não tem havido um cuidado em priorizar aquilo que são algumas preocupações com os direitos humanos da comunidade LGBTI, não é preciso irmos muito longe para ver alguns exemplos do passado recente e este verão foi marcado pela polémica das casas de banho em que houve de facto houve aqui uma aula da direita que potencialmente não teve o cuidado de pensar que estamos aqui a falar de direitos humanos até em particular muitas vezes as crianças para além das pessoas trans nós também temos muitas crianças que nascem com os dois sexos e portanto havendo esta indefinição temos que pensar na escola como um local de inclusão em um local de respeito pelos direitos humanos e pela igualdade portanto não faz qualquer sentido quando dizemos que temos que combater por exemplo o bullying na comunidade escolar e depois permitimos o bullying da comunidade LGBTI. Uma das vossas políticas tem a ver com implementar, uma das vossas políticas não, uma das vossas medidas tem a ver com implementar políticas de combate ao bullying e aos discursos de ódio online e offline. De que forma é que pretendem fazer isso? Bom, para além da questão da escola não nos podemos esquecer que o bullying também pode acontecer em contexto laboral, em contexto social e portanto é muito importante que se criem estas campanhas com as quais começámos esta conversa de sensibilização e capacitação dos diferentes profissionais seja no mercado de trabalho, seja nos serviços públicos porque todos nós em algum momento da nossa vida já fomos vítimas de bullying e sabemos aquilo que é o sentir-nos rejeitados ou não aceitos pelo próximo. E se queremos uma sociedade que combate também fenómenos como a solidão ou a exclusão temos que começar de facto, desde muito cedo, até às diferentes áreas da nossa vida. Damos a outra proposta, combater o isolamento da população LGBTI mais nos meios urbanos e principalmente nos meios não urbanos, nomeadamente junto da população idosa LGBTI mais porque às vezes esta população fica muito de parte, nós falamos muito da população LGBTI mais e às vezes olhamos muito para os jovens que sofrem nas escolas com isso e esquecemos um bocadinho a população idosa que também sofre muito com o isolamento. Há sempre fãs das população que acabam por sofrer mais este tipo de discriminações, a população idosa infelizmente é um desses casos paradigmáticos, até porque não nos podemos esquecer que se calhar hoje em dia nos jovens é mais fácil ser aceite e haver esta inclusão e é mais fácil assumirem e saírem do armário, a comunidade mais envelhecida infelizmente passou por uma fase em termos de geração e isto tem maior expressão no interior do país em que não havia esta capacidade de sair do armário, não havia esta capacidade de assumirem a sua orientação sexual ou a sua identidade de género e portanto para eles também tem que haver aqui uma estratégia de combate à exclusão e à solidão em que estas pessoas são votadas. Acha que existe algum preconceito ainda entre os ouvintes e os não ouvintes na nossa sociedade em geral? Efetivamente ainda não estão efetivados os direitos das pessoas não ouvintes da comunidade surda, isso traduz-se nas diferentes vertentes da nossa vida, do cotidiano inclusive, se repararmos nas urgências dos hospitais ainda não existem intérpretes de língua gestual portuguesa em todas as unidades hospitalares ou então serviços por exemplo digitais que permitam à distância fazer esta tradução em simultâneo para efetivar os direitos da comunidade surda e isso também se nota depois no acesso por exemplo aos cargos de chefia, à própria empregabilidade, até mesmo na política. o PAN por exemplo tem na sua lista à distrital de Lisboa em quinto lugar portanto um surdo e se for eleito vai ser o primeiro surdo a entrar na Assembleia da República. Por exemplo um órgão como a Assembleia da República estaria preparada neste momento para receber? Eu parece-me que não, isso tem-se visto nas pequenas questões do dia-a-dia, nas transmissões que são feitas, nem sempre por exemplo o nosso serviço público tem transmissão com língua gestual portuguesa portanto isso tem-se visto nas diferentes questões, nas próprias campanhas e nos próprios debates o PAN tem-se defendido que tem que haver sempre um intérprete de língua gestual portuguesa a fazer a tradução em simultâneo e portanto temos algumas dúvidas se a sociedade está de facto preparada até porque aqui nós defendemos uma medida também muito importante que é através desde logo do ensino básico que todas e todos possamos aprender a língua gestual portuguesa. Nós próprios fizemos uma formação interna, aprendemos o básico da língua gestual portuguesa e portanto achamos que só assim podemos ser verdadeiramente inclusivos. Muito obrigado Inês, alguma coisa a acrescentar antes destas eleições? Sim, gostaria só de deixar aqui também uma palavra de esperança, acho que temos feito um caminho importante até aqui, esta legislatura que passou foi marcada por algumas conquistas quer na questão da adoção de casais do mesmo sexo, quer na questão da lei da autodeterminação de género, aquilo que esperamos na próxima legislatura é que de facto se consiga avançar mais, que se consiga efetivar mais direitos, a começar obviamente por estas questões que falámos aqui hoje, mas acima de tudo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva que acho que temos todos a ganhar e acima de tudo saem reforçados os direitos humanos. Agradeço-lhe mais uma vez Inês, agradeço também à sede do PAN por nos ter recebido, espero que tenham gostado da entrevista, continuem a acompanhar-nos em pois.pt. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti